Salve rapaziada, já começando esse vídeo de um clima calmo, por isso eu falei baixinho aqui, vamos relaxar Hoje estamos aqui pra um tente não se sentir satisfeito, porque eu sei que todo mundo adora ver aqueles vídeos e você fala Mano, olha que bagulho gostoso, que delícia de ver isso E eu até já trouxe um ou dois vídeos assim, só que agora uma nova moda que se lançou Antigamente era aquela areinha, depois foi pra aquela slime que se apertava assim, agora tem um novo Se você não conhece ainda, prepara que acho que esse é melhor que os dois juntos E a importância também é você ouvir o som, então coloca o som meio altinho aí pra você, mano, é muito bom Além de ser satisfatório assim, de olhar, você vai, mano, é uma delícia, é uma delícia CUTIN SOAP SAI, já tá aqui ó, CUTIN SOAP SATISFIED Eu vou colocar o primeiro aqui mesmo, vamos lá, eu acho que todo som bom, né, não tem erro não Tá, a gente pula a introzinha aqui então e já coloca até o sabonete aqui Pelo que eu tô vendo, ele já tá meio picado, mas tá, eu vou ficar quieto pra vocês prestar atenção, vamos ouvir ó Olha, olha o barulhinho do negócio instalando Vai que, vai que, vai que, vai que uma força assim, a faquinha, ó Olha, pra que comprar sabonete pra tomar banho, se você pode comprar sabonete pra picar ele Eu gosto quando faz aquela lasquinha assim, sabe o que, olha, isso, olha, perfeito, me escutou Vai Não, 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 volta, eu pico inteiro Ai, isso Olha, cubinho, cubinho Tá, mas eu prefiro ainda quando faz lasquinha, será que eu não acho aquilo da lasquinha, não? Essa aqui é só com... Nossa, esse coloridinho é muito... Caralho, pica inteiro Nossa, se tirar as que é desse, eu morro Meu Deus Cara, que negócio bom, vai, isso, arranca, arranca, arranca Cara, é muito bom, eu, não, 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 pera aí, mano, mano, isso é muito bom Você, só eu que pico assim, não é possível, mas senão eu não ia ter todo vídeo assim Não tem como você explicar, é só você, mano, só te ver, você fica tipo, ah, que negócio bom Ó, tem um outro aqui, esse aqui, nossa, esse tá bem picadinho, hein Esse vai que, olha, mãe Nossa Ai, eu não consigo, eu não consigo, eu não sei o que comentar, eu tenho que escutar Eu tô escutando, mas tá muito gostoso, olha Cara, é muito bom, muito, 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 muito Mas esse nem é tanto pra mim quanto o outro que vocês vão ver E, mano, esse aqui, na moral, eu acho que é esse aqui, pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó Ai, destroçou inteiro, é sabonete isso? Eu quero apertar Ai, pelo amor de Deus, olha quanto sabonete, eu não sei se é sabonete, se é plástico Ó, esse, esse é o melhor, não, esse é bom também Ah, tô ficando, ah, histérico, tô ficando, ah, corta tudo, pica pra mim, vai, isso Vai ficando com vontade, pica, pica, passa, gasta com estilete de um sabonete Mano, não é possível, eu vou ter que comprar muito sabonete, eu vou gastar todo o dinheiro em sabonete e estilete Esse é muito bom O que que é isso? Eu nunca vi um sabonete assim Parece Nossa, é muito gostoso Vai, quebra Tem verga pro lado, olha Que bagulho bom Quebra mais, pode quebrar mais Já tá quebrado, já, esse Ai, que bacinha Não, esse não É, aí cagou Aí eu quis inventar mais, mantendo no foco lá, cortando e picando Olha lá, ó, esse aqui, ó Ah, não, esse ainda é daqui É que vou resolver eu cagar, né? Aí, esse que não é bom não, velho Eu quero ver um negócio E esse, esse é gostoso, ó O barulhinho é a melhor coisa que tem, mano Não tem, eu acho que Vamos, 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 vamos tentar sem barulho Pera aí, vamos ver se dá a mesma sensação Pera aí Ó, o mesmo vídeo, só pra Não fica legal sem barulho Acho que o barulho completa toda a satisfação nossa ali, ó Nó, esse Esse que é o bom Porque tem aquele, aquele outro sabonete lá Aquele tipo, ele corta assim Despedaça, né? Esse aí ele corta e faz tipo um filetinho Ai Pera aí, ó Pensa atenção, um filetinho, ó Olha, que vem, que vem Só no filetinho Parece que Nossa, mano Esse é muito bom Caralho, eu vou comprar um estilete Pra deixar no banheiro Minha mãe vai achar que eu vou querer me matar Mas é só pra cortar o sabonete Que ela colocar lá Cara, esse sabonete é muito bom de fazer isso, cara Não é possível Como é que eu posso gostar de gente cortando sabonete? Como é que você explica pra alguém? Ah, o que você faz da vida? Eu corto sabonete e eu gosto Ah, tá, ó Isso aqui, ó É como se fosse uma flor de sabonete Aí pega todo Isso aí foi o meu bruto, né? Tá meio agressivo, ó Pega o negócio todo, a delicadeza E regaça, ó Mas é gostoso De qualquer jeito Não tem jeito certo de fazer Vai Yesoo Como é que vai? Eu vou abrir uma fábrica de sabonete Só pra aqui embaixo Não consigo Eu não tenho um potência pra ver vídeo assim, não, mano Eu não sei o que falar Eu só quero assistir E ficar o dia inteiro aqui parado Ah, e agora tem uns pequenininhos também Ah, olha que belezinha Olha que merdinha Quebrando Que gostosinho Essa merdinha Gastando na mão dela Vai Vai Uh É muito bom Meu Deus Eu tô realmente Porque eu já tinha visto Uma vez ou outra Mas eu nunca tinha escutado Com fone assim Tipo Ah, cara Se você tiver de fone Você vai até entendendo O barulhinho ajuda muito Olha Olha aí Essa merda quebrando Olha Que negócio desgraçado Quebrando Eu só uso Eu só uso Vai desse daqui, ó Tá, 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 tá Chega desse Aí fora o sabonete Que me falaram Tem uma esponja Que eu já tinha visto Algumas vezes Quando eu era criança De vez em quando eu vejo Em algum lugar ou outro É como se fosse uma esponja Que a galera põe água Ela fica tipo gordinha assim Põe flor E essa esponja Ela já era Eu já achava ela gostosinha Só de ver assim De brincar com ela E aí a galera faz uns vídeos, né Vamos ver, ó Passou com o carro em cima Ainda prefiro só Olha lá Agora ela tá molhada, ó Ela molhada já é mais boa, ó Por que que a pessoa Encheu de macarrão E colocou uns ovos Em cima da esponja Eu acho que só estragou A esponja Olha, veio um outro carro ainda Eita, dando um reto Não, pra que passar com o carro, velho Passa a faca A faca É disso que eu tô falando, ó É disso É disso que eu tô falando? Não sei Ai, é um sabonete Eita, esse é diferente Ah, tá Eu não sei o que eu vou falar Eu acho que essa é a mistura de todos Amassada de novo E aí ela pegou pra cortar de novo Mas tá vendo que ele não corta tão Ele vai despedaçando assim Tem uns que corta É tudo diferente Qualquer sabonete dá Olha, é como se fosse várias marcas de sabonete Tudo junto E aí as misturas E eu não sei Mas esse tá meio merda, né A mulher tá arregaçando Não, não, não Vai o sabonete Vai o clássico Para de inventar moda Isso, ó Esse assim de cortar já é gostoso Aquela hora que a faca passa certinho assim Já é uma delícia, ó Isso, arrancalhaca Ó, diferente Esse aí Esse vai ser do bom Esse vai ser do bom, ó É só não se espalhar lá Isso Puta que pariu Sabonete com glitter Ah Eu não consigo pular vídeo assim Olha Corta a teirinha sempre pra mim Pode demorar E você pode ficar Meia hora cortando sabonete Só não corta o dedo Que aí vai sangrar Vai dar uma bosta Terminando esse vídeo aqui Eu na loja de sabonete Nem sei onde vende sabonete Ah, esse já é o que esses pedaços Tá vendo que ele não É É o meu termo Entre o se espedaçar E o Quê? É assim que faz as bolinhas? Pelo amor de Deus Eu nunca pensei que eu ia passar Perder tempo da minha vida Ver no jeito de cortar sabonete Se vocês quiserem Eu posso até fazer um Eu não sei se é uma coisa legal Tipo Ah, eu vou cortar o sabonete aqui hoje Galerinha Sei lá Mas eu tenho aquela areinha Aquelas coisas Se vocês falarem aqui nos comentários Ah, Vilinha Traz vídeo com as coisas Essas histórias que você tem aí Compre sabonete A gente faz um videozinho ali Vem ter tido Acho que vai ficar legal Não sei Vocês decidem aí E aí tem um outro aqui Só que não é sabonete Mas vamos dar uma chance A gente deu uma chance pro sabonete O que é isso aí? Cantou É fazendo o bolinho Com o maçarico ali Essas coisas assim Não é sacerdote Cara, nada vai superar o sabonete Nada vai bater o sabonete Aí, ó Tô falando Tô falando que não supera Porque colocaram Ah, não Mas esse sabonete é meu merda Nossa, que bosta Acabou com a história do sabonete Tão bonita que ele tinha Esse É cortando o que? Que merda é essa? É um coco? Não é um coco É um coco É um doce só Não, não, não Não, não, não Só que eu já tô apresentando pra vocês o sabonete Pra quem não conhecia Pra quem já conhecia Eu vou apresentar um E a gente pode fazer um vídeo depois vendo isso Pra não ficar muito longo também Mas eu vou mostrar só uma palhinha de um Que eu gostava muito também do sabonete Eu não trouxe vídeo aqui no canal Que é enrolando silicone Aqui em cima, ó Vamos lá, ó É isso aqui, ó Isso aqui Esse é muito bom também, ó Porque ele joga o silicone ali dentro Aí, tipo, ele tem uma corzinha, né? E ele vai rolando E vai puxando a silicone do outro lado ali, ó E parece um negócio benção, assim Tipo, um trabalho de fábrica comum Mas ele sai redondinho do lado ali, ó Com a cor... Ai, mano, isso é muito bom É que demora Isso aí demora pra você sentir o assentimento Mas é gostoso de ver Olha a sensação maravilhosa O negócio amassando e passando ali, ó Esse eu achava satisfatório Mas eu nunca vi nada Talvez só eu achei satisfatório Ou talvez ninguém conhecia ainda Mas também que ele tava pintando Antes ele tava mais branco Agora já tava... Olha! Olha que coisa Ai, cara Olha só, velho Já tá na quarta vez passando ali, ó E já tá o quê? Uma delícia Tá saindo vermelhinho Mano, é muito bom Eu queria ter um emprego desse Eu falei É, olha aí Isso aí é vermelhinho, velho Como que pinta? Só tá passando a merda A máquina enrolando A última camada agora, ó Pra pintar de vez Muito bom Não tem como, velho É que isso aí não tem barulho Mas, né? Acho que o barulho também ia ser da máquina Arregaçando pra amassar Não ia ser gostoso Mas, mano Só visualmente Esse é muito bom, cara Mas eu só tô aqui pra apresentar Isso aqui mesmo pra vocês Não tô aqui pra ver isso aqui, não O vídeo de hoje foi mais focado No sabonete Que a gente ia ver o sabonete E, bom Se vocês gostaram do vídeo E vocês querem mais aí Deixa um comentário aqui embaixo Deixa um like também É muito importante vocês deixarem o like Você não tem ideia de como isso ajuda E é isso Comenta aí se você quer que eu faça aquele vídeo Lá que eu comentei Tamo junto, rapaziada Muito obrigado pelo seu acesso Todo dia aqui no canal Uma hora da tarde tem vídeo Então é nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Tchau